Olá pessoal, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas a esta maquilhagem que é um olho esfumado e foi uma maquilhagem que foi a mais votada, um olho preto esfumado que eu acho que condiz com todo, é um olho dramático, mas combina com todo o tipo de festas ou ocasião, mas principalmente para aquela ocasião mais de noite em que vocês querem aquele olhar mais vincado, mais marcado. Eu sei que eu já tinha feito uma maquilhagem semelhante, só que os passos não tinham nada a ver. Os passos eram bastante simples e eram um esfumado bastante simples e se fosse a comparar com este, este esfumado é muito mais carregado que o outro. É uma maquilhagem sem dúvida de noite, vocês podem adaptar esta maquilhagem também para o Natal, embora eu acho que fique muito carregado para o Natal, mas o que é que eu posso sugerir? O que vocês podem fazer é dar um toque de glitter vermelho aqui por baixo deste preto, em vez de colocarem aqui a parte de preto, colocarem um glitterzinho aqui vermelho que fica muito giro e fica um olho esfumado e fica diferente, fica lindíssimo porque puxa o olhar. Isto se vocês quiserem fazer um olho muito dramático para o vosso Natal e podem combinar com um batom nude, que é o que até fica melhor, ou então com um batom mais vermelho, a condizer com o glitter. Eu até vos posso mostrar um dos glitters que eu já mostrei no meu Instagram, vou-vos mostrar um deles. Um dos glitters que eu sugiro é este assim, este é mesmo glitter, vão ver, é o red e é o da NYX, é só um exemplo, vocês podem colocar glitter como também podem colocar pigmento, mas eu acho que fica muito mais engraçado o glitter. Para a passagem da Ana, acho que não tocaria na maquilhagem, ficaria mesmo assim, porque é uma maquilhagem de noite, carregava um bocadinho mais, se calhar, na parte do rosto, se vocês gostassem mais, e iluminação clara, isso não pode faltar nas maquilhagens para estar à noite. E pronto, espero que vocês estejam a gostar desta maquilhagem, acompanhem-me no meu tutorial, como o vídeo vai ser narrado, eu quero primeiramente desejar-vos um feliz Natal e um próspero ano novo, que vocês comecem com o pé direito e que no Natal vocês estejam reunidos com família dos que mais amam, dos que mais amam. Às vezes família não quer dizer que seja a pessoa que nós... Família é quem está presente, não vou dizer todos os dias, mas constantemente. E sim, e acho que se vocês estiverem reunidos com quem vos ama, sim, é o mais importante é nós estarmos reunidos com os nossos. Espero que vocês gostem desta maquilhagem, peço imensa desculpa, mas durante duas semanas não vai haver vídeo, logo por isso é que eu não coloquei um vídeo especial de Natal, não estou com muito tempo, mas para o ano vocês saberão mais com certeza, novidades que se aproximam. Espero que gostem, espero que tenham um bom Natal, um bom ano e acompanhem neste tutorial. Começamos por colocar o primer pela pálpebra toda, para garantir que as sombras perduram por muito tempo, principalmente esta que é uma sombra mais escura. O primer que eu vou usar é da Urban Decay, o original. Depois vou colocar a minha fita cola para marcar bem aqui o meu V e é muito bom fazermos isto porque acaba por ser uma ajuda para que tudo saia perfeitinho e não saia da... pá, e o esfumado não saia para fora. Com o pincel de esfumar vou à minha sombra, assim um bocadinho, um castanho mais pouco quente e vou colocar ao longo do meu côncavo, esfumando para cima, fazendo assim o contorno do meu olho. De seguida vou o meu eyeliner em gel, da Kiko, e vou começar por colocar por toda a minha pálpebra, não passando do côncavo. E é muito importante aquele anterior passo do castanho porque vai-vos dar mais definição ao olho e definição ao esfumado. De seguida com uma sombra opaca e com um pincel assim mais pequenino e denso, vou colocar por cima do eyeliner em gel para ficar mais pigmentada a cor, mais preto e também para tirar um bocadinho do brilho que o gel possa ter e porque garante muito mais assim a sombra. De seguida com um pincel de esfumar vou esfumar as bordas da linha que ficou e vou então esfumar aquele preto com aquele castanho para dar um ar muito mais natural. Vamos carregar no olhar colocando o eyeliner na linha d'água. É muito mais fácil assim, garante muito mais que não sai. Às vezes os lápis tendem na linha d'água a sair e o eyeliner não, perdura por muito mais tempo. E vamos colocar também um bocadinho fora, assim para dramatizar mais o olhar. Tirando a fita cola, vejam como ficou tudo mais ali direitinho no risco. O V ficou muito mais direitinho. Depois com o pincel anterior e a sombra preta, opaca, vou então esfumar o traço embaixo e assim ao mesmo tempo também carregar. Máscara de pestanas, vou utilizar a minha da Maybelline. Vocês utilizam aquela que vocês gostarem mais, mas principalmente que dê mais volume à vossa pestana. Depois pestanas postiças, as que eu estou a utilizar até são umas novas da Ailo, que é em canto, em chartant, acho que é assim que se diz. E depois vou esfumar ainda mais um bocadinho a parte castanha. Está feito o look, está feito o esfumado e eu acho que ficou muito bonito e até é fácil de fazer, com poucas sombras vocês conseguem. Legenda Adriana Zanotto